Olá a todos. Quando vocês atualizaram o sistema e forem entrar a primeira vez no MDFE, vocês vão que vai aparecer essa imagem. Tem que entrar na configuração do UNIF e alterar o processo para MDFE Processo Ciclone. E como vamos fazer que é isso? Aqui ele dá uma explicada, mas vou mostrar para vocês. Vamos entrar aqui no nosso UNIF, botão direito, abrir UNIF. Quando você entrar aqui em empresa, vocês vão clicar aqui em outras configurações. Vamos clicar em outras configurações e vamos marcar aqui ó, enviar o MDFE utilizando o processo Ciclone. Vou marcar, vou clicar em salvar e vou imunizar. Quando entrar aqui de novo, já não vai dar um aviso, mas enquanto não for alterado, ele vai dar seu aviso. É isso aí pessoal, valeu!